Vocês já me viram jogar Super Mega Man 3? Agora está na hora de voltar ao passado e jogar Super Mega Man. Olá, isso é a loja. Você não tem nenhum parafuso, mas você pode voltar aqui para apertar S enquanto você está... Ok. Aperte F1 para instruções. Será que esse jogo salva? Eu espero que esse jogo salve. Isso foi extremamente misterioso. Peraí, eu tenho que clicar... Ok. Isso... Oh, isso é Jank. Isso é Jank poderoso. Tipo, eu sabia que isso aqui seria Jank, considerando o quão Jank, apesar de meio incrível o Super Mega Man 3 era, mas absolutamente não estava preparado para este nível de acontecimento humano aqui, mas... Tudo bem. Vamos ver. Vamos ver aqui a evolução semi-al contrário de Super Mega Man. Honestamente, quero saber. O level design aqui, meio que... Sei lá. É competente. Um pouquinho aqui. Ok. Não sei exatamente qual é o plano... Hum. Como raios eu chego ali em cima? Considerando que o salto completo não chega ali em cima. Boas perguntas. Apertar Start não faz nada. Apertar o botão de trocar de armas também não faz nada e... Ok. Já dá para ver que isso aqui vai ser, tipo... Provavelmente um fangame que... Não vai durar muito para se terminar. Tipo... Vai ser meio que... Tem pressão minha ou... Oh, não. Ele tentou atacar ali da esquerda para a direita, mas... Eu acho que a programação completamente acabou falhando ali. Ah... Pobre coitado. Oh! Só uma vida? Eu tenho dúvidas. Peraí. Por que eu perdi uma vida? Ei! Ei, videogame! Eu discordo profundamente com isso aqui, mas... Ah, tudo... Tudo bem. Eu vou simplesmente... Ah, cometer um rápido sepulcro aqui. Como vocês podem ver... Ok. Você simplesmente morre para sempre. Se isso acontecer. Ok. Ah... Preços tem preços. E tanks tem preços. Você tem que ter cuidado para não gastar e tanks demais. Ah... Essa é a coisa mais importante, se tem em mente aqui. Quer saber? Eu vou simplesmente... Sei lá. Sair ignorando a maior parte dos inimigos. Ah... Potencialmente não é a coisa mais inteligente que eu poderia fazer com a minha vida, considerando... Ah... Que eu acho que os parafusos vão ser realmente importantes para eles conseguirem vidas, etc. Mas, tipo... Ah... Eu não sei se os inimigos são programados para deixar parafusos, agora que eu estou pensando. Então... Eu não vou me preocupar muito com isso. Meu, essa baleia aqui... Ah... Extremamente... Fica no meio do caminho. O quê? Você não tem tempo de invencibilidade aqui. Ok. Legal. Ah... Vou apertar S aqui. Pera aí. F2 reinicia. F3 reinicia. F5 reinicia. Ah... Ok. Help. R. R reset. Ok. Obrigado, jogo. R. Eu estou apertando R. E nada está acontecendo. Eu estou apertando R. E nada está acontecendo. Eu estou apertando R. E agora aconteceu. A música... Ainda está tocando. Isto... É... Ok. Felizmente não foi algo que permaneceu acontecendo. Isso... Isso é um daqueles videogames... Meio que incríveis. Aqui, certamente. Ixi... Ok. Tudo... Tudo bem. Será que eu vou conseguir terminar... Isso aqui... Neste episódio? Ou isso aqui vai ser simplesmente... Uma triste tentativa? Porque... E é... Por um lado, aquele chefe realmente parecia super patético... E etc. A princípio... Aí ele simplesmente me matou instantaneamente. Eu não sei como ele fez aquilo... Mas ele definitivamente fez aquilo. Portanto... Isso me preocupa intensamente. Ok. Beleza. Baleia exterminada. Mega Man... Certamente... Ok. Então deixa eu simplesmente saltar aqui... Saltar aqui... Não... Não leve pancadas. Simplesmente não leve pancadas em momento nenhum ali. Ok? Ainda bem que ele... Ok. Tudo bem. Salte por cima. Ok. Aquilo só causou dano. Eu... Realmente não entendo... O que houve ali... Mas tudo bem. Chefe! Derrotado! Ok. Legal que o jogo nem mostra se eu derrotei alguém. Ok. Agora é o homem... Alguma coisa. Ele... Sei lá. Parece... Um... Soldado da Cruzado. Que é bem esquisito. Mas tudo bem. Trocando de arma. Nós conseguimos fazer água. Água... Mole em pedra dura. Ok. Você pode destruir isso. Ainda bem. Tanto bate até que fura. Mas... O Mega Man não parece ter paciência. Para aí. Só a proposta. Você não pode deslizar aqui. Isso é algo importante. Espera aí. Eu acho que eu... Design bom. Design bom. Isso aqui é tipo uma plataforma que se movimenta. Mas o jogo deixa claro onde o movimento começa e onde o movimento termina. Isso é bom. Tome banho. É isso. Tome simplesmente o banho ali. Aquilo foi tipo uma trituração bem boa ali. O que raios é... Isso é assustador. Não há dúvida alguma quanto a isso. Isso não é meramente assustador. Isso aqui é tipo... Terror. Ah... Isso te empurra. Como eu disse. Isso aqui é terror. Que sem dúvida alguma. Já me dá muito mais medo aqui do que qualquer Resident Evil sequer poderia imaginar em conseguir. Realmente gosto. Espera aí. Aquilo é um S. Esse... Esse... É. Ele me causou pancada ali. Esses idiotas são Stardroids? Eu acho que é essa a implicação. Ei, deixa eu... Sei lá. Te atingir. Oh! Ok. Eu tô causando dano nele. Tipo... O negócio que acontece aqui é que... Oh, o quê? Não tem feedback nenhum quando você atinge um inimigo. Simplesmente não tem. Isso é um saco. Mas, é... Ele é basicamente um Drillman... Ah... Com... Com Sprite piorado. E que vem fazendo isso... Ok. Ali... Ali eu consigo dar bastante DPS. Ok. Espera aí. Ah... Deixa eu simplesmente... Tipo... Sai... Ah! Ah! O efeito sonoro da vida enchendo... Ah... Oh! Isso foi bom. Aquilo faz DPS. Ah... Tá com parte da música. Isso é incrível. Ok. Eu tenho que tipo... Atirar e depois saltar. Isso é o que eu tenho que fazer. Você atira e depois salta e depois... Água. E... Isto parece ser... A estratégia. Que vai me levar... Até a vitória. Yeah! Minha estratégia... Me levou... Até a vitória. Eu não posso nem comemorar direito. Isto... É um mímico. Né? Aparentemente não. Espera aí. Eu posso... Ei! Minha vida não se recuperou! Uou! Quem permitiu... Este crime? Eu não sei. Ah, qual é? Eu quero ver... Espera aí. Oh! Armas são infinitas? Espera aí. Armas são infinitas? Isso... Teles são infinitos também. Como vocês podem observar. Ok. Tudo bem. Teles são... Ó, qual é videogame? Não faça isso. Ahn... Mas é... Sei lá. Meio que parece que tem... Uma estratégia aqui. Considerando o quão curto tudo é. De... Oh não! Essas plataformas são praticamente invisíveis. E ainda assim... Eu consigo identificá-las. Como... Eu sou tão capaz de identificá-las. Eu não sei. Tipo... Isso aqui tem legibilidade maior do que muitos Sun Games por aí. Como isso é possível? Considerando uma falta de contraste tão imensa. Eu não sei. Mas... E a... Qual é? Você não simplesmente coloca um Sniper Joe aí desse jeito. O que eu posso fazer sobre isso? Nada? Ok. Pelo menos esse Sniper Joe ali está numa situação... Injusta pra ele, mas... É... Sacanagem. Ok. Não. Muito que eu consiga fazer aqui. Então... Tudo bem. Simplesmente. Devole a pancada. E tudo bem. Salte no lugar ali. E... Novamente. Isso... É tudo bem. Apesar de tudo. Ei! Recuperei minha vida. Isso é fantástico. Ok. Então. Vamos ver. Qual é a tua? Oh! Novamente. Alguém que joga um monte disso. Isso faz você ir pro alto. Se eu soubesse isso, eu provavelmente teria um E-Tank. Mas... Adeus! Aaaaaaah! Isso conta. Eu não tenho a menor ideia. Vamos brevemente para a loja. Quantos parafusos eu tenho? Zero. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas tudo bem. Vamos para... Obrigado, videogame. Isso foi tão gamer. Pera aí. Eu terminei a fase. Oh! Isso é hilário. Ah... Eu acho que eu preciso terminar a fase agora. Ah... Eu não pensei nisso quando eu entrei aqui. Mas tudo bem. As fases são curtíssimas. Isso é o que importa. Ainda é completamente insano o fato de, tipo... Você conseguir fazer isso tudo aqui completamente em paz. Simplesmente, completamente insano. Pera aí. Que arma é essa? Ok. Simplesmente eu posso ficar... Spameando aquilo. Que é legal, sem dúvida alguma. Ok. Deixa eu sair spameando isso aqui nesse inimigo. Ótimo. Agora... Ih, eu vou simplesmente sair usando água aqui. Espero que você não se incomode com o banho. Ah... Isso... Não foi legal. Mas tudo bem. Me pergunto... O que fazer aqui se o chefe reaparecer? Eu espero que ele não reapareça. Oh, ele está de volta. Em Novas Aventuras. Ah... Meu, isso é difícil de desear. E, tipo... Ele... Ele faz tanto dano contra mim. Que é um sério problema. Ok. Ah... Continue levando mais banho. Mais banho. Ok. Maravilha. Isso absolutamente foi melhor. Você percebeu que o... O Mega Man se mexe alguns pixels toda vez que ele muda de arma? Oh, não. Isso é um crime contra todo o bom gosto. O fato de ter escuridão aqui. Ok. Tem uma vida ali, eu acho. Oh... Por que eu faço esse tipo de coisa comigo mesmo? Eu não sei. Bom. Lá se vai uma vida. Eu não vou repetir os meus erros. Ok. Talvez eu repita. Meu, é incrível como, sei lá, o Mega Man não anda. Ele simplesmente aparece aqui. É realmente algo incrível, mas... Percebi uma coisa. Tipo, começar com o carinha d'água é de fato a coisa mais inteligente de se fazer aqui. Ok. Essa trajetória não é boa. Isso também não é bom. Eu estou surpreso que aquilo funciona no meio do ar. Eu vou simplesmente saltar por cima de você. E é melhor assim. E a música fica resetando pra sempre aqui. O que é meio que incrível. Oh, aquilo foi desconfortável. Ok. Aquele inimigo não conseguiu fazer nada. Bom, ótimo. Legal que, tipo, dá pra ver... A fase... Aqui inteira. Quando você entra aqui. Isso é legal. Pra falar a verdade, também... Provavelmente baseado... E a... E a... Essa é a pior fase. Isso é algo que eu posso afirmar aqui. Essa é a pior fase. E eu realmente gostaria de... Ter uma plataforma. Eu preciso de mais coisas que facilitem a minha capacidade de saltar. Isso é algo realmente importante aqui. Ok. Quer saber? Dane-se tudo. Bom, simplesmente, siga em frente. Em alta velocidade aqui. Até atingir aquele inimigo super não foi legal. Ok. Cai aqui. E, tipo, observe onde os espinhos estarão. Isso é a coisa mais importante. Ah! O que eu tô fazendo? O que eu estava fazendo ali? Pura burrice. Ok. Tudo bem. Manda pro teto. Oh, eu tenho que destruir isso aqui. Coisa que eu absolutamente não tinha percebido. Tô começando... Tô começando a achar que essa arma aqui é potencialmente a mais quebrada de todas. Mas... Ok. Isso não faz muito dano contra esse inimigo. Rochas... Também não fazem muito. Furadeiras... Oh, oh! Furadeiras são boas contra esse cara aqui. Ele é meio que a pior coisa do mundo, a propósito. Na verdade, simplesmente, se teleportando aqui, etc. E... É por isso que chefes em Mega Man costumam não andar. Porque... Caso contrário, fica difícil demais de desviar. Ok, beleza. Carinha... Meio elétrico. Ahn... Ok. Roxo é simplesmente essa zona. Obrigado, jogo. Ok. Ataque omnidirecional. Bom de se saber. Eu vou simplesmente... Sei lá. Sai. Fim da mãe! Isso, senhoras e senhores. Foi o primeiro episódio de Super Mega Man. No próximo... Ahn... A situação estará melhor. Ok. Eu... Secretamente estou amando esse jogo. Hahahaha!